Fritei leite e o resultado me surpreendeu! Vamos começar uma panela adicionando 1 xícara de leite 3 colheres de sopa de amido de milho 3 colheres de sopa de açúcar Canela a quantidade ao seu gosto E um pouco de raspa de limão Com o fogo ainda desligado, vamos misturar tudo isso muito bem Em seguida ligar o fogo, deixar em temperatura média Mexer até engrossar E pessoal, esse vai ser o ponto ideal Quando tiver assim, vamos retirar do fogo E vamos passar aqui para uma forma untada com um pouco de óleo Pessoal, aqui esperei uma leve esfriada e acabou grudando Mas é só passar mesmo assim, dê uma leve ajeitada que dá super certo Tampe com plástico E agora é só levar à geladeira e esperar até endurecer Em outro recipiente, vamos adicionar 1 xícara de farinha de trigo 1 xícara de água 1 colher de sopa de açúcar E misturar bem Assim que a massa ficar pronta, é só adicionar a nossa mistura já cortada Pessoal, não mostrei cortando, mas você pode cortar no modo que você quiser Aqui cortei em pequenos pedaços e é só passar nessa massa Em seguida, vamos levar para fritar em óleo quente E olha só pessoal, assim que dourar, é só retirar e deixar escorrendo um papel toalha Feito isso, é só se deliciar E olha só pessoal, como essa receita fica incrível Super rápida, fácil e deliciosa Super econômica essa receitinha Para o seu café da manhã, café da tarde Um lanchinho super delicioso E eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu! Tchau 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 Tchau